E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu comigo O bug do foguete me salvou Rapaziada, eu não acreditei Na hora que eu vi E o próprio adversário também rachou o bico Na hora que aconteceu com ele E me ajudou rapaziada, então vamos lá Partiu aí, vamos ver que bug louco é esse Que aconteceu com o foguete Que eu ganhei É isso aí rapaziada, vamos lá Partiu pro vídeo É isso aí rapaziada, começa aí O replay, então vamos ver aqui Como vai se encaminhar essa batalha E o que acontece aí Que eu falei Que é um bug louco No... No... No foguete Que bug louco esse do foguete Que me salvou na última hora Cara, eu fiquei doido Não tem nada mais Ganhei irmão, ganhei Então vamos lá, vamos ver aí Eu comecei ali minha estratégia de golem Coloquei minhas arqueirinhas por trás Mas ele tava com o... É... A torre inferno Se protegei E aí com o mega servo também Ele consegue Calterar meu deck Tranquilamente dessa forma E aí eu tinha que me preparar Pra esse momento Quando eu fizesse isso Ele colocasse a torre inferno Eu poder me preparar E contra-atacar Na verdade destruindo a torre inferno dele E conseguindo seguir em frente Pra poder derrubar a torre dele Rapaziada Eu sei que toda hora Eu colocava ali O meu cemitério E jogava um foguetão Pra destruir ali a minha torre Tirar mais da minha torre E essa era a estratégia dele E dano, dano, dano Até que eu não aguentasse mais E aí com os foguetes Ele conseguisse ganhar A partida, rapaziada Mas Dessa hora Nessa hora eu falei Cara, agora ele não vai fazer isso de novo Eu vou começar da mesma forma Ele vai colocar da mesma forma A torre inferno E aí na hora que ele colocar a torre inferno Eu vou vir com uma surpresinha pra ele Da hora, rapaziada Eu fiquei esperando até o último momento Pra ver se ele colocava mais alguma tropa Por exemplo, o Mega Servo Que ele tinha colocado anteriormente E ele colocou E aí, rapaziada Eu soltei o raio Exatamente Entre os três O raio pega três Construções Ou tropas Destruiu A torre inferno E o Mega Servo As minhas arqueirinhas ali vão morrer O cavaleiro dele O meu body chegou lá com muita vida Então Tranquilamente Eu achei que eu ia levar E aí Isso me confirmou Eu coloquei o Mega Servo Eu matei o cavaleiro dele O Mega Servo dele Estou encontrando na hora Descobrindo o golem E eu consegui matá-lo Com o meu Mega Servo Descluímos a torre dele E aí começou o momento E se depender desse cara Que utilizava O foguetão Ele colocou uma X-B E eu falei Nossa E aí eu coloquei o cemitério E as arqueiras tentaram me defender E que atrasasse a besta Para não pegar a minha torre Ela começou a matar a minha torre E eu joguei logo Para poder me livrar dela O raio O relâmpago Porque ele veio com o foguete Tirou mais dano E aí sobrou só 4% Eu falei Meu Na próxima Muito provavelmente Ele vai levar A minha torre E aí eu fiquei Descobrindo Soltou ali O tronco E agora ele falou Cara Agora eu me livro Empada esse jogo E aí vamos novamente Para a batalha Ele soltou o tronco Soltou o foguete E olha o que aconteceu Nada irmão Não aconteceu nada Irmão Olha que loucura Rapaziada Vamos voltar para vocês Maravilhada Aqui Para vocês verem Em câmera lenta O que aconteceu Nesse momento Ele soltou O foguete dele Eu ganhei a partida Como você viu E agora vamos ver Em câmera lenta Como ele acertou sim A minha torre E não deu dano Na minha torre Vamos lá rapaziada Estou em câmera lenta Vocês vão ver Que é em meia velocidade Olha o foguete dele Eu pensei que não ia pegar Ele soltou exatamente Em cima da minha torre Não tinha como Não acontecer nada Não pegou Não fez nada No cemitério Não fez nada Na minha torre Cara Impossível isso Olha que loucura Que bug doido Rapaziada Então comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessa doideira Desse bug Que acabou me salvando Eu não perdi a partida Eu não empatou a partida E com isso Eu acabei levando aí A vitória para casa Irmão Então é isso Comentem aí O que aconteceu Já aconteceu com vocês Isso daí alguma vez O que que houve Rapaziada Bom É isso daí Espero que vocês tenham curtido Comenta aqui embaixo Eu quero saber aí E quero ver quem vai aparecer No próximo Momento Salve Rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já deixa aquele like Para fortalecer Tá vendo esses dois vídeos Aqui do lado São os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Já corre lá Já deixa o seu like Já comenta Para aparecer no Momento Salve Rapaziada Aqui do lado tem a bolinha Com o meu logo Clicou nela Se inscreve Agora mesmo No canal Não perca isso Rapaziada Não me venham Com Apagaiadas É nóis Fui